Campeão! Campeão! Às 8h30, no Lomanto Júnior, tem Vitória da Conquista e Camassari. No Adalto Moraes, o Juazeiro recebe o atual campeão, o Bahia de Feira. No Joia da Princesa, o Fluminense recebe o Juazeirense. Em Pituassu, o Bahia recebe o Atlético de Alagoinhas. No Luiz Viana Filho, Itabuna e Serrano. E às 9h50, no Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, o Feirense enfrenta o Vitória. O primeiro Bavi acontece em Pituassu, no dia 12 de fevereiro, um domingo, o Bahia é o mandante. O segundo é no dia 18 de março, às 4h, também um domingo, no Barradão.